Bom dia a todos. Bom dia. Gente, bom dia, né? Vamos animar. Vamos ajudar, né? Vamos lá. Anima. Anima. Anima, rala, rasei. Valeu, Marlos e Rodrigo. A pessoa vem aqui da palestra e tem Marlos. Não, mas eu sei. Fala que a família é dança, né? Falou, falou. Calma, eu sinto problemas técnicos, normal. Aí, foi. Sejam todos muito bem-vindos. E me disseram que eu tenho que respirar fundo para eu me acalmar. Então, todos comigo, vamos respirar profundamente. Vou me soltar novamente mais uma vez. Ok, vamos lá. Antes de começar a nossa conversa de hoje, gente, eu gostaria de me apresentar, já que é a minha primeira vez falando que eu oficialmente não sou palestrante, só estou aqui para dar uma conversinha com vocês, falar um pouquinho do que eu venho aprendendo aqui nessa doutrina maravilhosa que é o espiritismo. Então, meu nome é Mahala Geronassu, eu sou de Curitiba, lá do Brasil, estou aqui nos Estados Unidos há quatro anos. E eu vim para estudar, eu vim para fazer faculdade aqui, tive essa linda oportunidade que meus pais me deram de fazer faculdade aqui. E eu faço hotelaria na UCF, até estou me formando esse semestre, em maio, estarei me formando. Trabalho no Hilton e sou apaixonada pela doutrina espírita. Eu frequento essa casa há mais ou menos dois anos e desde que eu comecei a assistir a primeira palestra me apaixonei. Fui super bem recebida, agradeço a Dona Elisete, toda a equipe aqui do centro que me receberam de braços abertos. E por isso consegui me voluntariar, eu sou evangelizadora infantil também. Então, os pais que têm crianças, eu cuido da turminha do barulho dos sete ou doze anos nas terças-feiras, que é uma delícia. Também ajudo nos passos, no atendimento fraterno e estudo também a doutrina espírita aqui nas quartas-feiras. Então, sejam muito bem-vindos. Espero que eu possa passar um pouquinho do meu conhecimento para todos vocês hoje. Hoje a gente vai estar falando sobre o espiritismo e a juventude. Como a Simone me falou, ela falou, Mahalo, eu preciso de alguém jovem para falar de juventude. E como eu tenho 23 anos, acho que eu me encaixo nisso, né? Então, vamos lá. Acho que não está funcionando. E se vocês colocaram o dispositivo? Tira aí. Tá, tá, tá ok. Está funcionando aqui, meu nome. Rodrigo, é o técnico. Técnico. Nossa! Olha, tem essa joga, viu? Apareceu o carvalho de tudo que foi pelado. Deixa o vovô sentar aqui. Tá na boa. Mas você precisa lá pra ver uma coisa. Olha lá, tá vendo? Tá, tá. Parece alguém se mexe. Tá aqui. Relaxa. Eu queria que tenha ninguém que está lá. Eu vou se gravar. Tudo bem. Vê se mexe. Algum assessor ajuda o japonês lá. Então, corre lá. Foi. Foi. Imagina! Obrigada. Então, hoje a gente vai estar abordando os seguintes tópicos. O que é a juventude? As diferentes gerações. A geração Z, que é a geração dos jovens, e as suas características. A tríade do sucesso. E a importância de expormos os jovens à doutrina espírita ou a qualquer religião, não necessariamente à doutrina espírita. Então, vamos lá. O que é a juventude? A juventude. Segundo a ONU, o termo juventude, ele designa um estado transitório, uma fase da vida humana, e que ocorre, geralmente, entre os 15 a 25 anos. Varia de pessoa para pessoa, claro. E essa fase, eu acho uma fase maravilhosa. Ela é uma fase que a gente aprende muito. Ela é uma fase que temos muitas novidades, que experienciamos coisas novas. E também, uma fase de tomar aquelas decisões importantes da nossa vida, como, por exemplo, o que eu vou ser quando crescer? O que eu vou querer fazer no meu futuro? É aquela fase onde tudo acontece. No livro do Somos Tão Jovens, do Humberto Fabri, pelo Espírito Geraldo Campos, ele diz que a juventude é encantadora, sem dúvidas. Essa fase da vida é de maior aprendizado. E quando experimentamos sensações e temos experiências que nos edificam, é nela que buscamos amadurecer, nos aceitar e transformar o nosso ser. Uma fase de bastante responsabilidade, né? Vamos falar um pouquinho das diferentes gerações. Então, a gente tem que lembrar que a juventude de hoje em dia, ela é muito diferente da juventude da época dos nossos avós, dos nossos pais. Então, eu vou começar daqui pra lá. A gente vai falar um pouquinho sobre as diferentes gerações e quais são as suas características, pra depois a gente focar na geração do jovem de hoje em dia. Então, a gente começa aqui com os veteranos, acima de 61 anos, que é provavelmente a geração dos meus avós. A característica dessa geração é que ela tem grande experiência, ela tem uma fidelidade com a empresa e valoriza muito o sacrifício. Logo depois vem a geração dos baby boomers, que é entre mais ou menos 46 e 60 anos. Ele tem grande dedicação ao trabalho, é uma geração com muita capacidade pra fazer carreira e valorizam muito o compromisso. Logo depois vem a geração X, entre 35 e 45 anos. São muito mente aberta para a diversidade, são cidadãos do mundo e muito, muito competitivos. Temos também a geração Y, entre 24 e 34 anos, que tem uma cultura de interatividade, tendência à mobilidade no trabalho, reivindicativos e com grande consciência social. E, finalmente, chegamos na geração Z, que é a geração dos jovens de hoje em dia, até 23 anos. São muito críticos e seletivos, nativos digitais e autodidatas online. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre essa geração. Qual é o perfil dessa geração Z, da juventude? Ela é uma geração que é super hiperconectada, está o tempo inteiro no celular, na internet, na televisão. Uma geração muito empreendedora. É uma geração que, no geral, lê pouco. Acho que eu sou em sessão, porque eu adoro ler. Mas, no geral, a gente lê menos. É uma geração muito inclusiva e também muito globalizada. E, também, além de tudo isso, essa geração, como a minha mãe sabe ver, é uma geração muito ansiosa, né, mam? A gente quer tudo pra ontem. A gente não quer esperar. Quer tudo. A gente está vivendo naquele mundo o tempo inteiro, quer tudo pra ontem. E é uma geração também que é o quê? Ela é muito influenciada pela mídia. E o que acontece quando a mídia tem um papel enorme na sociedade? E se a família fica ausente? A gente vira o quê? A gente vira meros consumidores. É isso que a gente quer para os nossos jovens? Eu acho que não, né? Então, o que acontece quando a mídia acaba tendo um papel muito grande na nossa sociedade? O que a gente precisa? A gente precisa da família. Nós, jovens, precisamos do apoio total das nossas famílias. Porque, senão, a gente pode acabar indo para o caminho de fumar, de usar drogas, de beber, da violência, dos vícios, dos jogos. Por isso, a importância da família, a importância da educação, a importância, principalmente, da religião. Que é o que a gente vai falar mais para frente. Essa tríade do sucesso é uma tríade muito conhecida pelos psicólogos, quem faz o coaching. E nós todos deveríamos agir assim. Essa é a base que todo mundo aprende. Que nós temos que ser primeiro, para depois fazer e finalmente termos aquilo que a gente tanto quer. Então, ser. Nós temos a crença da identidade, eu sou. Aí eu vou fazer aquilo, a capacidade eu posso, para finalmente eu obter aquilo que eu mereço. Só que o que aconteceu com essa tríade, hoje em dia, com a geração que está chegando? A gente quer o quê? A gente quer ser ou o que a gente quer ter? A gente quer muito mais ter. A gente só pensa em ter, ter, ter e pensar menos no ser. A gente acabou invertendo essa tríade. Então, a geração Z acabou invertendo essa tríade porque não se consideram capazes de ser e só pensam em ter. Quando todos os jovens acham que precisam ter uma coisa, como por exemplo, mais tempo, mais dinheiro, mais amor, para finalmente fazer outra, que seria tirar férias, comprar um carro, ter um relacionamento, e só assim poderão ser felizes, tranquilos, alegres ou apaixonados. Mas, na verdade, a gente tem que lembrar que a gente tem que ser felizes e apaixonados primeiro para fazer uma boa viagem, comprar um carro, então, finalmente, ter mais dinheiro, ter mais amor e ter mais tempo. Então, os jovens se preocupam tanto em ter que não percebem como ele é a última etapa de um caminho onde o ponto de partida é ser. E qual a solução para isso? A solução é muito simples. Primeiro, precisamos decidir ser aquilo que queremos ser. Então, façamos aquilo e, finalmente, poderemos ter aquilo que tanto desejamos. E agora eu pergunto para você, o que a gente deseja? O que vocês desejam? Saúde, amor, paz, felicidade, ser feliz. E eu trouxe aqui um texto da Joana de Ângeles sobre a felicidade, o que a gente precisa para ser feliz. Eu sei que é um texto meio longo, mas eu não tive coragem de cortar. Ele é lindo, vocês vão entender o porquê. E a nossa mentora, Joana de Ângeles, nos diz Se deseja ser feliz, vive cada momento de forma integral, reunindo as cotas de alegria, de esperança, de sonho, de bênção, num painel planificador. As ocorrências de dor são experiências para as de saúde e de paz. A felicidade não são coisas, é um estado interno, uma emoção. Quem avança a monte acima, pisa pedregulhos que ferem os pés, mas também flores miúdas e verdejante relva, que teimam em nascer ali, colocando beleza no chão. Reúne essas florezinhas em um ramalhete, toma das pedras pequeninas, fazendo colares, e descobrirás que, para a criatura ser feliz, basta amar e saber discernir, nas coisas e nos sucessos da marcha, a vontade de Deus e as necessidades para a evolução. Muito lindo, né? E agora eu pergunto para vocês, será que a gente está ensinando os nossos jovens, as nossas crianças a serem felizes? Será que eles estão sendo felizes? Estamos dando ênfase necessária para a tão importante educação espiritual, por exemplo? Porque essa sim será o instrumento que os nossos jovens precisarão para alcançar a paz interior e aprender a amar. E por que será que é tão importante a gente expor os jovens à doutrina espírita? E quando eu digo a doutrina espírita, mas pode ser a qualquer religião, porque a religião tem um papel importantíssimo nas nossas vidas e o caminho até o Pai é o mesmo, que é o caminho do amor. Em uma sociedade cada vez mais acelerada, onde as informações são obtidas muito mais rápidas, de forma que os indivíduos estão se recusando cada vez mais, onde alguns valores já fazem parte do passado, traz à tona a necessidade de ensinar e trazer de volta alguns ensinamentos que são encontrados na religião. Por isso, ela é muito importante para refletirmos em solução contra o bullying, por exemplo, e todas as outras formas de violência, negligência, corrupção e tantos outros problemas que a gente encontra na sociedade hoje em dia. O Espiritismo, então, ou qualquer outra religião nos ensina alguns valores essenciais para a nossa evolução. Eu trouxe aqui alguns. Ele nos ensina a valorização da vida. Gente, a vida é maravilhosa. Aprendamos a valorizar. A valorização da família. Lembremos que nós temos que honrar pai e mãe. Nos ensina também o poder da oração e dessa conexão com o divino. É tão importante isso. É tão lindo a gente aprender a... A gente poder ensinar os nossos jovens a fazer uma oração, a conversar com o pai, com o nosso Criador. Ele também nos ensina a importância da disciplina, do respeito, a sermos responsáveis pelos nossos atos. Nos ensina a cultivar a verdadeira amizade, a ser um bom amigo e a desenvolver o desejo de servir e ajudar o próximo. E também a valorização da lei da justiça, do amor e da caridade. Lembrando que fora da caridade, não há salvação. E não dá para falar do Espiritismo sem falar da disciplina, né? Eu acho interessante que a Doutrina Espírita, ela nos ensina como é importante a disciplina. E todo mundo deve conhecer a história do Chico e do Emmanuel, mas eu vou contar novamente, que eu acho linda essa história. No início da atividade mediúnica do Chico Xavier, o seu mentor Emmanuel, lhe perguntou se ele estava realmente disposto a dedicar-se à tarefa que lhe era atribuída. Chico temia não estar à altura do compromisso. Também receava ser abandonado pelos bons espíritos. Emmanuel lhe garantiu que isso não aconteceria, desde que ele se dedicasse ao trabalho, ao estudo e ao esforço no bem. Então, Emmanuel propôs a Chico três pontos cruciais para o bom desempenho da tarefa. Qual o primeiro? Disciplina. O segundo? Disciplina. Disciplina. E o terceiro? Disciplina. Disciplina. A disciplina, então, ela é essencial para o nosso sucesso, seja na vida pessoal, seja na vida profissional, na familiar e, principalmente, na espiritual. Eu dou um exemplo com as minhas crianças. Quando a gente fala nas terças-feiras, eu sempre peço para eles fazerem a oração deles. Eu faço uma oração de abertura e eu peço para cada um fazer uma oraçãozinha rapidinha. Um agradecimento, um pedido e uma caridade. E o pedido é muito engraçado, que é sempre o mesmo. Deus peça notas boas. Todos pedem a mesma coisa, que melhorem minhas notas. E aí eu falo para eles assim, ok, então vamos pedir notas boas para Deus, para a espiritualidade. Mas será que a gente está sendo disciplinado e fazendo a nossa parte? Que nós, como estudantes, principalmente as crianças, qual que é a nossa parte? Qual que é o nosso papel? Primeiro, a gente tem que o quê? A gente tem que ir para a aula, certo? Então eu falo para eles, vocês têm que ir para a aula? Porque matar a aula não pode. E aí, tá. Beleza. Vai grava. Segundo, a gente tem que o quê? A gente tem que prestar atenção, né? Porque não adianta nada estar lá em corpinho, mas a mente está voada. Então, passamos a nossa parte, vamos prestar atenção. Terceiro, nós temos que fazer as tarefas, que a gente sabe quão importante fazer tarefa de casa é, principalmente, que é um jeito de você estudar também. E, obviamente, você vai estudar para aquela prova. Então, fazendo a nossa parte, eu vou para a aula, presta atenção, faço minhas tarefas e estudo, aí sim eu vou poder pedir para a espiritualidade para me ajudar na hora da prova, que eu lembre que eu fique calma, que eu lembre de tudo aquilo que eu aprendi, porque eu já aprendi, eu já fiz a minha parte. Foi como o Emmanuel falava para Chico. Chico, faça a tua parte, trabalhe no bem, se dedique, que a gente faz a nossa e a gente não vai te abandonar. Então, é uma guia de mão dupla. Nós passamos a nossa parte, que a espiritualidade também vai nos ajudar. Então, agora, espero que eles façam a parte deles, mas eu sempre ensinei isso para eles, para que eles tenham boas notas. Vamos ver como é que vai ser até o final do ano. E eu também uso muito esse ensinamento do Emmanuel para o Chico nas minhas entrevistas de emprego. Eu, particularmente, me considero uma pessoa disciplinada, eu me dedico a tudo que eu faço, pelo menos tento, né? Dou o máximo de mim em tudo que eu faço. E eu tive essa última entrevista de emprego para um cargo de gerente. Aí, a diretora me perguntou assim, Mahala, qual que você acha que é a característica mais importante que um gerente precisa ter para esse cargo? Falei, na hora, sem dúvida, disciplina. Ela falou, por quê? Falei, porque a disciplina engloba tudo. Disciplina não requer que tenhamos foco, dedicação, que sejamos responsáveis. Você sabe que o gerente responsável, ele vai chegar, o disciplinado vai chegar no horário, vai fazer a parte dele, vai se dedicar. E tudo mais. E eu queria muito ter falado para ela sobre a história do Chico e do Emmanuel. Mas acho que vai ficar meio estranho, ainda mais aqui nos Estados Unidos, né? Então, eu falei assim, a minha mãe me ensinou... Mas isso é verdade também, né? Falei, minha mãe me ensinou que para eu ser bem-sucedida na vida, eu preciso só de três coisas. E ela me perguntou, ah, quais? Falei, disciplina, disciplina e disciplina. Nossa, foi um sucesso. Ela adorou conseguir a vaga. E realmente, gente, sem a disciplina, a gente não é ninguém. Eu sei, principalmente no... Chico, não é isso, não é isso, não é isso. É, com certeza. Eu queria ter falado sobre o Chico, mas não ia rolar ali, né? Quem sabe, mais pra frente. Porque sem a disciplina, a gente não é ninguém. E hoje em dia, eu sei quão é difícil para os jovens focarem naquilo que a gente quer, sermos disciplinados e termos aquela dedicação. Eu sei quanto é difícil. É um trabalho diário, como qualquer coisa. A gente tem que treinar a nossa mente, ser disciplinado, é trabalho diário, dia por dia, não conseguir hoje, beleza, vou tentar amanhã de novo e assim vai. E eu também trouxe para vocês aqui alguns dados científicos que mostram como a religião pode realmente ter um impacto positivo na vida dos jovens. Esses foram estudos feitos por algumas universidades aqui nos Estados Unidos, que eu achei muito interessante e eu trouxe alguns deles para vocês. Então, foi comprovado que os jovens que não consideram a religião importante são duas vezes mais propensos a fumar, três vezes mais prováveis a beber compulsivamente e tem quatro vezes mais chances de usar drogas do que os jovens que acreditam na importância da religião. Também foi comprovado que os alunos que frequentam serviços religiosos semanalmente têm, em média, um GPA 0.144 maior do que aqueles que nunca participam. Eu acho que eu sou prova disso, eu estou aqui quase todos os dias, meu GPA é 4.0. Continue assim. E também foi comprovado que o envolvimento religioso pode afetar o tipo de amigo que os alunos fazem, o que, por sua vez, influencia os acadêmicos. Os jovens que frequentavam o centro religioso eram mais propensos a ter amigos com GPAs maiores, consequentemente, obtinham melhores resultados acadêmicos. Eu achei muito interessante trazer esses dados científicos aqui para vocês, feitos por universidades aqui americanas, que ainda assim é um país muito mais materialista do que espiritualista, então eu achei interessante. E, portanto, a gente pode concluir que o quê? Que a religião, seja ela qual for, ela irá trazer princípios éticos e filosóficos básicos, onde a criança, futuramente, poderá decidir se seguirá ou não. Mas, até lá, ela terá em mente bons princípios, tais como, como a gente já viu hoje, a disciplina, responsabilidade, o respeito, o poder da oração, o bom relacionamento com o próximo e o verdadeiro valor da família, de como ela já é e sempre será importante para a sociedade. E Sócrates já nos dizia, o que deve caracterizar a juventude é a modéstia, o pudor, o amor, a moderação, a dedicação, a diligência, a justiça e a educação. São essas as virtudes que devem formar o seu caráter. Gente, a educação começa em casa, mas ela não precisa ser só em casa. Traga os seus filhos para os centros espíritas, leve a igreja. A religião tem um papel tão importante nas nossas vidas. Eu sou muito grata a Deus, acima de tudo, mas aos meus pais, principalmente, que desde pequena me levaram, a minha mãe sempre me contou histórias dos romances espíritas que ela lia, sempre frequentei, comecei a frequentar terreiros de Umbanda, quando eu era pequena, quando eu vim para cá, aqui o centro espírita. E saber da doutrina espírita foi a melhor coisa que me aconteceu na vida. Era essa oportunidade de aprender, de saber que tudo passa, inclusive a dor. e a importância de termos fé em Deus, de confiar no Pai. Todo mundo passa por momentos difíceis, todo mundo, gente, todo mundo sabe onde seu sapato é aberto. E o que eu mais gosto da doutrina espírita é que ela nos dá esse conforto. Ela nos mostra que tudo passa, a dor passa também. tudo vai passar e nós estamos aqui para evoluir. Aqui a gente tem a oportunidade de ajudar o próximo, aqui somos todos famílias, somos todos irmãos. Mas a gente lembra. E o que eu mais gosto quando eu comecei a estudar o Espiritismo aqui com a Priscila, é que ela sempre nos lembra que a doutrina espírita nos dá a oportunidade de questionar. A gente não é obrigado a aceitar nada, não. A gente pode questionar as coisas. A gente pode usar a razão. Então, na doutrina espírita, a gente tem aquela fé raciocinada. A gente pode entender as coisas. E isso eu acho mais importante de tudo. É poder utilizar a razão, poder questionar, não aceitar tudo. Ninguém é obrigado a aceitar nada. Se você não concorda com alguma coisa, vai atrás, vai pesquisar, vai estudar. E isso que eu acho mais interessante da doutrina espírita, e eu me identifiquei com ela, mas se cada um se identifica com outra religião, tudo bem. Mas eu me identifiquei com a doutrina espírita e eu sou apaixonada por ela. Eu quero continuar aprendendo, estudando, de repente, sendo uma palestrante de verdade, mais pra frente. E acho muito lindo. Muito obrigada, mãe, meu pai, que está me assistindo. Eu te amo muito também pela oportunidade que vocês me mostraram de ter o espiritismo na minha vida e da importância da educação e da religião. E pra finalizar nossa conversa, eu trouxe aqui uma passagem da Bíblia, que eu acho muito linda também, que nos diz Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as ensinarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão e te serão frontais entre os teus olhos. E aqui fica o meu convite a todos os jovens que estão me assistindo ou jovens que estão aqui. Vamos procurar ter mais contato com Deus. Vamos valorizar mais as nossas famílias. Vamos frequentar mais as casas religiosas, nos voluntariar mais, ajudar mais o próximo. Nós estamos todos aqui pra evoluir, gente. Não somos perfeitos, longe disso, mas a gente pode ficar um pouquinho melhor a cada dia, né? Aquela coisa. Se a gente for 1% melhor a cada dia que passa, depois de um ano nós teremos sido 365 vezes melhores. Então, eu agradeço muito por vocês terem vindo me escutar aqui. Muito obrigada, muita luz, muita paz no coração de todos. Obrigada. 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 Muito obrigada. Obrigada.